Tá piscando, tá gravando, salve, salve, boa tarde, boa tarde Mais um coletor feito aqui na tala de Indaiatuba, tala Escapes Para usar com uma ponteira que o cliente nos trouxe O coletor é a tala, usamos o acabamento da ponteira E a ponteira que o cliente nos trouxe O coletor é feito completo, desde o cabeçote Sem adaptação alguma e sem mexer no coletor da moto Isso que é o mais importante Monstra, caralho Não vai aguentar andar com essa porra, tio É isso aí, obrigado, obrigado, até o próximo escape